A gente tem trazido aqui informações a respeito do ator e apresentador Luciano Zafir, que está vivendo momentos difíceis por conta da Covid e nessa madrugada e nas últimas horas a Sasha, ao lado do marido, teve no hospital para visitar o pai e ao chegar lá foi dada uma notícia muito importante sobre o estado de saúde do comunicador e do ator, já já todos os detalhes para você com essa nota. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir, não conhece nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho da inscrição e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. A Sasha estava vivendo a lua de mel dela e decidiu pegar o primeiro voo de volta para o Brasil, estava em Nova Iorque, nos Estados Unidos, chegou ali para visitar o pai. A gente tem inclusive uma matéria publicada pelo site da revista Quem sobre essa visita e ao chegar ao hospital foi dada uma nota oficial sobre o estado de saúde do Luciano, dizendo que ele segue internado numa UTI do hospital Copstar no Rio de Janeiro, mas que estaria apresentando melhora evolutiva e que nesse sábado o paciente foi retirado da ventilação mecânica sendo estubado. E a própria Sasha utilizou as redes sociais agradecendo as orações e mensagens de carinho e ainda pede que os fãs dela e da mãe continuem orando pelo Luciano. Nossas orações continuam, deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever, te encontro na próxima conexão.